Hello everybody, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer 5 truques aqui para o Samsung Galaxy J7 Prime E quem ainda não assistiu o vídeo anterior, ele vai estar linkado aqui para vocês E pessoal, assim, eu descobri um truque que é muito, muito legal mesmo no Samsung Galaxy J7 Prime Se vocês quiserem também que eu traga esse vídeo mostrando esse truque Eu descobri que assim, eu estou amando realmente esse truque de verdade Tipo, eu estou usando esse truque direto Então se vocês quiserem que eu mostre esse novo truque que eu aprendi no Samsung Galaxy J7 Prime Comenta aqui embaixo, tá certo esse vídeo Então foi isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo Bom pessoal, o primeiro truque que eu vou mostrar aqui agora para vocês É o truque, deixa eu entrar aqui, vocês vão em configurações E vocês vão procurar por aqui, sensibilidade Aí vocês vão ver esse nomezinho aqui, habilidade manual e interação E vocês vão usar Gente, eu uso muito esse acessível aqui Porque tem vez que o botão do meu J7 Prime de voltar E o de abrir abas não quer funcionar Então eu uso isso aqui Aí vocês vão aqui, menu assistente E vocês vão ativar E aqui você ativa tudo Aí vai aparecer essa bolinha aqui, ó Tá vendo? Ela fica na tela Aí você clica nela e aqui vai aparecer voltar Tirar print, clicando Eu tiro um print da tela Aí eu posso voltar Posso abrir as janelas Tá vendo? Bom pessoal, aí o segundo truque Vocês vão entrar em configurações Vão em pesquisar ali E vocês vão pesquisar por marcar janelas Eu já pesquisei por esse meu apareceu ali em cima E vocês vão clicar aí em ativar Tem essa segunda opção aí de pin Eu não gosto porque bloqueei a tela Então eu deixo essa opção desativada E vocês vão voltar E vocês vão entrar na página que vocês quiserem Eu entrei no Instagram Porque eu sou viciado no Instagram Gosto bastante E vocês vão Tá vendo que apareceu uma setinha? Aí vocês vão clicar nela E vai aparecer essa mensagem Assim que você vai usar, né? Você aperta iniciar ali E agora A sua página ficou fixada aí Ela não sai Tá vendo? Só sai Se você quiser Então você pode deixar nessa página E dar pra outra pessoa Mexer Tranquilo Que ela não vai sair Pra sair é só clicar nos dois botões Ao mesmo tempo Que já vai sair Clicando no botão normal Você já vê que já saiu da página Então Bom pessoal E o terceiro truque É pra gente mudar a aparência Na sua loja A gente vai clicar na tela E segurar Aí vai aparecer Temas Aí você clica Aí vai aparecer essa tela Você clica ali Mais temas Aí vai aparecer vários temas Bem legais pra vocês É É só procurar Um tema que seja gratuito Eu escolhi esse daí Que tem Esse budogue francês na frente Eu como amo cachorros Vou colocar esse tema Então é só clicar em baixar Ali embaixo Clicou embaixo Ele vai fazer o download Do tema E Depois é só Você aplicar Ali ó Tá vendo Você aplica Aí aperta Aplicar novamente Ele vai aplicar o tema Essa daí é a tela de bloqueio Tá vendo como é bonita É Fica um cachorrinho Na frente Muda totalmente A cara do celular Os ícones Ficam com Muda totalmente A tela As notificações Vou entrar No mensage Ali pra você ver Ó como fica A caixa de mensagens Tem até uma patinha Bem bonitinha Bom pessoal O quarto truque Vocês vão entrar Em configurações Vão pesquisar Ali em cima E vão pesquisar Por Gestos De ampliação Que vai ser Pra dar zoom Na tela E você vai aparecer Essa mensagem E você ativa Aí Você volta E dá dois cliques Na tela Que a tela Vai dar zoom Como você Eu não gosto muito Porque quando eu estou Usando o instagram Vou dar uma curtida Rápida na foto E termina dando zoom E não curte a foto Então eu gosto De não uso E desativo Então é só Voltar lá E desativar Bom pessoal Quinto e último truque Vocês vão entrar Em configurações E vocês vão procurar Por modo fácil Que vai ser Pra facilitar Você mexer no celular Uma coisa rápida Vai ter modo padrão Que é o modo Que você já usa No seu celular E o modo rápido Que vai ser O que a gente vai ativar Eu costumo não ativar Mas eu vou mostrar Pra vocês É só clicar ali E apertar Concluir Lá em cima E você já está No modo fácil Eu não gosto muito Porque os ícones Ficam muito grandes Como vocês estão vendo Mas quem quer Ter um celular E rápido Sem ter muitas coisas Muitas funções É só isso Eu vou desativar Porque eu não curto Muito essa função Então é só voltar E botar o padrão De novo Que vai voltar Pra minha tela Com os ícones Pequenininhos Normais Novamente Então foi isso Esse foi o vídeo Bom pessoal Então foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Quem gostou Já clica em gostei Se inscreve aqui no canal E deixa seu comentário Aqui embaixo Que você achou Se você chegou até aqui O final Comenta alguma coisa Deixa eu ver Comenta aí Se vocês querem um truque Que eu falei no início Lá do vídeo Que eu tinha que descobrir Gente Esse truque é muito Muito bom mesmo E assim Eu tô usando esse truque Tipo direto Então foi isso Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau